E aí galera de Alesbão Veloso, saindo de uma reunião, já indo pra outra na correria do dia a dia, mas não podia deixar de mandar esse recado aí pra vocês. Eu estou com o Antônio da Dona Ernesta, o candidato do povo, candidato que vai fazer muito pela juventude, vai gerar emprego na cidade, vai fazer grandes investimentos na área cultural. Eu como um empreendedor na área de eventos no estado do Piauí, proprietário da Calor Produções, que hoje é uma das maiores empresas de eventos do estado do Piauí, e estou disposto a ajudar fortemente Antônio da Dona Ernesta na sua gestão, voltar à realização do Alesbão Folia, aí sim, muito maior e melhor, não como o candidato da situação, o candidato que está hoje na prefeitura fez na eleição passada, que prometeu fazer um Alesbão Folia ainda maior e melhor, e na verdade enterrou toda a agenda cultural da cidade, enterrou todas as possibilidades de geração de emprego e renda na cidade. A cidade hoje é uma cidade empobrecida, sem movimentação econômica, sem movimentação no comércio, sem produção local, sem eventos culturais, e com a juventude sem qualquer tipo de esperança de que isso voltará a acontecer. Se a juventude confirmar o seu voto no candidato da prefeitura, o candidato que está hoje atualmente na prefeitura, sem dúvida alguma, eles vão estar dizendo sim a uma gestão que abandonou a cidade em todos os aspectos. E no caso da área da cultura e da educação, nós temos aí enésimos exemplos de atividades que deixaram de ser desempenhadas e que diminuíram muito o entusiasmo do jovem Alesbonense de permanecer na sua cidade e de sonhar com o mundo melhor e de sonhar com possibilidades de crescimento dentro da sua cidade. Então, contem comigo, com o Antônio da Dona Erneste na prefeitura, vocês vão ter o nosso apoio integral à área da cultura da cidade. Nós voltaremos a realizar os grandes eventos na cidade de Alesbon Veloso e isso não é promessa não, é compromisso de quem trabalha dia e noite, 24 horas, buscando o seu sustento com muita honestidade e você pode ter certeza que a gente vai estar implementando essa nossa experiência que temos na área de eventos. Vamos estar levando para a nossa cidade, para mais uma vez beneficiar economicamente a cidade, porque os grandes eventos possibilitam isso, possibilitam que recursos financeiros venham para a cidade com os turistas que gastam no comércio local, que movimentam a economia e isso é imprescindível para o desenvolvimento de qualquer cidade. Nós estamos a sair, tirar Alesbon Veloso desse cemitério que ele está vivendo e para isso você, sem dúvida alguma, precisa votar no 40, votar no Antônio da Dona Ernesta para ter esse apoio substancial em todas as áreas. Um grande abraço e eu acredito...